Fala, galera! Estamos com a caixa de som Soundbox da X-BOM. Bom, além da elegância, ela promete um bom som. Vamos testar? Então, gente, a Soundbox da X-BOM, ela possui três cores, tá? A azul, a vermelha e a preta. Todas elas são muito bonitas, a gente vai olhar um pouco mais, tá? Essa que eu comprei, ela é vermelha, então ela é uma das possíveis cores que vocês podem adquirir. E as especificações delas são bem interessantes, visto o valor. Primeiramente, ela oferece um som de potência de 10 watts de RMS de altura. Além disso, ela possui um Bluetooth 5.0 com alcance de até 10 metros. E ela também possui uma bateria interna de 1.800 mAh. Além disso, ela tem um alto-falante, tá? Então, ela só vai sair som de um lado. Então, vamos lá. Eu vou abrir a caixa de som e a gente vai ver como é que é a construção, tá? É a primeira vez que eu estou abrindo ela. Então, vamos lá. Então, a caixinha é bem simples, tá? Ela tem tipo uma cobertura por trás e vem uma caixa toda branca, tá? Então, abrindo ela... Aqui está ela. Junto com ela vem um manual com especificações técnicas da caixa de som. E além disso, vem um cabo micro USB que acompanha qualquer caixa de som. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos olhar essa caixa de som. Bom, para começar, a gente vê que ela é toda emborrachada nessas partes de cima e nas partes de baixo. Além disso, ela possui um tecido em volta que dá uma elegância bem interessante, tá? Ela é bem bonita. Essa cordinha que vocês estão vendo, ela não é corda, tá? Ela é uma borrachinha. Então, ela é um pouco flexível. Eu não penduraria nada, ela é em lugar nenhum, tá? Porque pode rasgar a borracha. Todos esses botões aqui, eles também são emborrachados. Então, aí tem um botão de liga, desliga, de play, pause e próxima música. Além disso, aqui possui as entradas, pendrive, tipo C e micro USB. Então, vamos ligar ela. Detalhe que ela já... Então, vocês já ouviram, tá? Ela está conectada, ela já está em modo de descoberta. Então, vamos conectar ela. Eu estou com o meu celular aqui. E a gente vai ver se, pô, se ela não é só a aparência. Se ela realmente, ela tem uma qualidade de som boa. E se ela é alta também, tá? Pelo preço, a gente não pode esperar muita coisa. Mas, vamos lá. Então, galera. Eu já conectei ela no meu celular, tá? Foi bem fácil. Eu só coloquei nas configurações. Apareceu os dispositivos. Eu configurei ela de primeira, cliquei em parear, tá? Então, ela já está conectada. Eu coloquei uma música aqui pra gente ver a qualidade dela. E, vamos lá. Vou dar play, tá? A altura, ela já vai estar 50%. E eu vou aumentando relativamente pra gente ver se a qualidade de som é boa em baixo volume e em alto volume. Então, vamos lá. A altura, ela já vai estar 50% de som é boa. Então, gente. Do pouco que a gente pode ver, ela trouxe uma fidelidade muito alta, até os 50%. Quando ela chegou no gargalo dela, em 80%, 90%, ela deixou um pouquinho a desejar, deu uma estouradinha no som. Mas, ela é excelente com o preço dela, tá? Você não vai achar uma caixa de som nesse preço com uma qualidade parecida. Nos marketplaces, Shopee, Mercado Livre, Alibaba, elas estão por volta de 80, 90 reais, tá? Então, ela tem um preço bem justo, mas nada que você possa esperar uma qualidade absurda, tá? A qualidade dela é excelente, tá? Você vê que a construção dela é muito bonita. Dá pra ver que vai ser um equipamento durável. A marca X-BOM, eu não tenho nada que reclamar. Já tive vários produtos da X-BOM. O X-BOM são parceiros do canal. Então, assim, ela é uma caixa bem justa no preço que você vai pagá-la. Bom, então esse é o vídeo da X-BOM Soundbox. Se você gostou desse vídeo e quiser comprar o produto, o link tá na descrição, tá? Tem várias lojas aqui, tem vários links. Você pode comprar, seja no Shopee, no Mercado Livre. Todos eles são vendedores confiáveis. A loja verificou, olhou as qualificações. Então, você pode comprar diretamente nos links desse produto, tá? Então, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri